Viu uma pedra flutuando à esquerda do seu coração Senti uma pedra fugindo à direita de sua razão E eu bem que corria para pegá-la com uma mão Mais longe ela ia, mais rápida me fugia Mais difícil a perseguição E como triste, alegre fiquei ao vê-la flutuar Entre o meu espanto a um outro sorriso Ao canto seu sorriso, o do outro par Paralelo, sem encontrar E como fiquei contente ao ver Uma, uma pedra flutuar Uma, uma pedra flutuar Flutu, flutuar Flutu, flutuar Flutu, flutuar Flutu, flutuar Flutu, 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 flutuar ', flutu, flutu, flutuar Obrigado.